No fim do ano passado, o comércio não teve muitos motivos para comemorar, né? Mas este ano a expectativa é boa para alguns comerciantes, viu? Em Rio Preto, os empresários estão otimistas e as contratações de temporários devem ajudar a movimentar ainda mais a economia. Há dez meses procurando por uma oportunidade no mercado de trabalho, Rafael conta que não é fácil estar desempregado. Conseguir ocupar um posto, mesmo que de maneira temporária, iria ajudar bastante no orçamento de casa. Está difícil no momento, conseguir um emprego, vem as contas chegando e fica difícil para a gente, né? As vagas temporárias são uma boa opção para quem deseja entrar ou voltar para o mercado de trabalho. É o que explica o secretário do Trabalho e Emprego de Rio Preto. 25% dos contratados têm grandes chances de continuar nas empresas. Isso é uma grande oportunidade para quem está desempregado entrar no mercado de trabalho, porque ele entra numa vaga temporária, se ele for bem e o mercado se reagir, será efetivado. Então, essa é a grande meta desse serviço temporário. Em 2016, o comércio varejista de Rio Preto sofreu bastante com a recessão da economia, que durou quase três anos. Por isso, comemora a reação, mesmo que tímida, deste final de ano. Em agosto, o setor abriu 242 postos de trabalho na região. Esse ano nós acreditamos que nós devemos ter uma recuperação de 4% bruto sobre as vendas do ano passado. A expectativa é de que pelo menos 3 mil trabalhadores sejam contratados neste final de ano na cidade para reforçar as equipes, principalmente em relação ao atendimento ao público, o que deve começar a acontecer já a partir de agora. A maior demanda fica por conta da região central e dos shopping centers. Neste, a força de trabalho deve aumentar em torno de 20%, segundo o superintendente. A gente tem sentido um segundo semestre muito aquecido, diferente do que a gente vinha sentindo nos últimos anos. E a gente, então, espera que esse dezembro ele tenha, além do acréscimo em vendas, loja versus loja, a gente vai conseguir quase uns 20% a mais no volume geral em relação ao ano passado, por conta da abertura de novas lojas. O economista confirma o bom momento com indicadores positivos de mercado e crescimento de 0,7% da economia. O que a gente tem que entender é que não há uma recuperação forte, nós não vamos ter um crescimento grande, mas nós já saímos da recessão e as perspectivas são positivas para o final do ano.